Música 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 Vamos amores, tudo bom com vocês galera? Bom gente, o vídeo de hoje vai ser da minha nova paleta de slime E também um bonzinhos assim né, que é dessa slime daqui que ela tá gigantesca Então vai ser o seguinte gente, ignorem primeiramente na minha mão que tá uma lixa Uma lixa, minha mão tá tipo toda suja porque eu tava mexendo com corante e tal Então ignorem, tá bom? Eu também antes de eu começar o real assunto do vídeo eu quero que vocês se inscrevam aqui embaixo Pra gente bater logo a meta de 200k E também que vocês deem like no vídeo, compartilhem com seus amigos, pra que vocês quiserem Então bora pro vídeo A primeira slime que eu vou mostrar pra vocês é essa daqui Que ela é tipo, eu não sei dizer muito bem a cor dela Mas ela é meio que uma cor de manteiga, só que um pouco mais escura Sem lá, eu não faço ideia de qual é a cor dela Mas assim, ela tá muito boa e eu fiz ela com talco Então ela tá tipo, maravilhosa E ela assim, ela tá parecendo mesmo uma manteiga Tipo, quando você faz assim, você vê E quando você puxa ela assim, ó, pera aí Quando você faz assim Vai perceber, ó, que ela tá muito coisinha assim, tipo, meio que cremosa, sabe? Nossa, ela tá muito boa Eu fiz ela de talco e cola E tipo, ela tá muito, muito boa Antes a cor dela era mais clara, só que como eu coloquei corante amarelo, sei lá porquê Ela ficou assim Então, é isso, ela tá muito boa A próxima que eu vou mostrar pra vocês é essa roxinha daqui Que ela não tá muito grande assim, mas ela tá muito boa E o nome dela é Açaí Que, pra quem não sabe, lá no meu Instagram eu coloquei uma enquete É, e aí vocês preferiram o nome Açaí do que o Grape Love Então ficou Açaí o nome dela E tipo, ela tá muito cor de açaí Isso que é o mais incrível, assim, né? E tipo, ela tá muito glossy Ela tá bem boa, assim, sabe? E eu adoro ela De paixão E, gente, essa slime daqui meio que eu não fiz assim, sabe? Essa daqui eu misturei massinha pro azul Com uma slime vermelha que eu tinha E ela ficou dessa cor E aí eu fui amolecendo ela e tal E aí ela ficou assim Ela tá, tipo, hiper mega boa E, gente, eu queria pedir desculpas também Porque faz um tempo que eu não trazia vídeo de slime, né? Mas agora eu estou trazendo Não sei, falei isso aleatoriamente, mas enfim Aí ela é muito boa Sério, ela tem muito glitter Ela é muito bonita e muito maravilhosa A diva é maravilhosa A próxima slime que eu mostro aqui pra vocês é essa daqui Que é a Banana Pie E, tipo, ela é muito boa É, tipo, meio que... É porque, assim, ela não estica muito, assim, ó Ela até estica Mas quando, tipo, você puxar ela muito rápido Ela vai arrebentar Porque eu fiz ela de uma marca de talco diferente Porque eu sempre faço De uma marca lá Que acho que é... Não é marca, né? Sei lá, gente, eu não sei Mas é uma que tem várias cores É verde, azul, rosa, etc Eu não sei se vocês conhecem Mas eu sempre faço desse Que dá super certo E nesse aqui eu fiz da marca Pompom E aí eu acho que a Pompom, né? Ela não é, tipo, muito própria pra slime Porque vocês podem ver que ela não ficou muito clique, ó Olha, ela não tá fazendo clique Ela também, tipo, não tá esticando muito Ela não faz bolha, ó Tipo, assim Quando a gente vai puxar ela assim, ó Ela rasga na hora Ela tá parecendo mais uma areia cinética, né? Tá tipo uma cloud slime Mentira, não tá nada Não tá aparecendo nada Mas, tipo... Enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer? Opa, garotos e garotas Tudo bom? E, mas, assim Eu gosto muito de apertar ela Porque ela... Sei lá, gente É diferente A textura dela é diferente Então, essa foi a Banana Pie Tem essa daqui Que eu fiz da mesma base Que a Banana Pie Porém, ela tá um pouco melhor Eu não sei porquê Não sei se eu amoleci mais essa Do que a Banana Pie Mas, tipo, ela também não tá... Como é que fala? Não tá bobo pop Ela também, tipo... Não coisa... Não coisa... Ela não abre assim, né? Tipo, na hora que você vai abrir Ela rasga na hora E ela, como vocês podem perceber Ela tá fazendo um pouco mais de clique Que a Banana Pie, né? Um pouco mais assim, né? Muita diferença, não Mas ela tá muito bonitinha E aí, pra vocês, tá um roxinho Só que ela é rosa, tá? Só que o rosa dela é bem escuro Então, na câmera aí A cor tá diferente Mas, enfim Ela tem glitter azul Muito linda Ah, eu esqueci de falar o nome dela O nome dela é Pink Dunnets Que eu achei esse nome muito fofo Então, essa é a Pink Dunnets Agora, chegou a hora De eu mostrar pra vocês A grande... A grande... A Big Slime Que, tipo assim Eu ainda não dei um nome Coisa pra ela Mas... É, se vocês Tipo, tiverem meio que... Ai, não posso dar spoiler, meninas Se vocês tiverem criatividade De algum nome pra ela Por favor, botem aí nos comentários Porque eu estou sem criatividade nenhuma Quase E, gente, olha Isso Ela é gigantesca Olha onde ela até vai Tudo bom, querida Olha até onde ela vai Meu pai até E, tipo Eu não sei quantos... Qual o tamanho dela, assim Mas eu... Eu chuto Assim que ela tem uns 500 gramas Ou 400 e poucos gramas Eu não sei Mas ela tem por aí Deixa eu ajustar o triper Triper E, tipo, gente Ela é muito grande Vocês não tem noção E ela também tá muito boa E essa daqui, gente Pra vocês terem noção, meninas Eu não fiz ela E sim, sabe o que eu fiz? Eu misturei todas as slimes Daquela paleta Que, tipo Eu fiz Acho que 3 ou 2 vídeos dela Que foi, tipo Paleta de glitter renovada Não sei se vocês lembram desse vídeo Mas eu fiz E, tipo Era dessa paleta que eu tava falando Aí eu misturei Todas as slimes Dessa paleta E ficou assim Porque eu não queria misturar Dessa aqui Que eu mostrei agora Eu... Porque... Tipo Mas eu queria misturar Alguma paleta minha E como eu tinha duas Eu misturei A outra E ficou assim Deu nisso, né Que tá, tipo Muito boa Eu não sei o tipo dela Assim, na real Mas eu acho que ela tá Meio glossy Meio fluffy Sei lá Eu não sei dizer Se vocês tiverem alguma ideia Do tipo dela Me fala aí E ela tá, tipo Muito clica Olha isso Sério Ela tá muito boa Ela também tá fazendo Muito bobo pop E... Tá abrindo pacas, né Ela tá muito boa Sério A minha slime preferida E ela tá muito legal Então assim Se você tiver duas Ou uma paleta Se você for corajosa Diferente de mim Pra você misturar Sua única paleta Que no caso Não aconteceu comigo Porque eu esperei Ter duas paletas Você... Eu recomendo muito Vocês misturarem Porque sério Fica muito legal E uma dica Sempre tem que ter Uma slime mole Uma que tá mais durinha Outra que tá mais É... Outra que tá muito boa Assim, entendeu E assim Naquela paleta Tinha de tudo Quanto é slime Molinha É... Uma que tava dura De matar Outras também Que tava muito boa Assim, entendeu Então sempre tem que ter Esses tipos de slime Pra sua slime gigante Ficar muito boa Então essa foi A Big Slime A Big Slime Então, meus amores Se vocês gostaram Por favor Vou falar de novo Que eu sou dessas Deixe seu like Se inscreve aqui embaixo No canal Pra gente chegar A 200k logo Que eu tô muito ansiosa Pra chegar a essa meta E também compartilhar Esse vídeo Pra todos os seus amigos Familiares E gente Eu queria explicar Por que que tem Esse escorante Essas bagulho Tudo aqui Esse glitter Eu sempre uso nela Porque eu sempre gosto De colocar no glitter Nela Então assim E esse escorante Esse escorante Que eu comprei Gente Ele amolece Não sei por que Não sei por que Por isso que ele está aqui E quando eu preciso deles Pra amolecer Eles já estão aqui Então esse foi o vídeo Beijão pra todo mundo E bye bye Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo